Olá pessoal, na última quinta-feira, dia 22, tivemos o evento do Outubro Rosa aqui no Moda Center. Outubro Rosa é importante porque a gente aborda todas as questões relacionadas ao câncer de mama e também o câncer do colo do útero. Então, as colaboradoras foram convidadas a participar de uma palestra com o médico doutor Gustavo Lagos, que é radiologista e lida diretamente com essas questões de câncer. Também tivemos o depoimento, que foi lindo, da nossa assistente social, Maria Raquel. Então, ela veio dar esse depoimento para complementar a nossa campanha de conscientização com nossas colaboradoras. Depois disso, de toda a importância de prevenção, do autoexame, de todos os cuidados que devemos ter e o alerta que temos que ter com essa patologia. É o câncer mais frequente e perigoso que temos com a nossa população feminina e também masculina. São poucos os casos de câncer de mama masculino, mas ainda existem. E aí, depois disso, tivemos três dinâmicas com nossas colaboradoras, onde abordamos principalmente a questão de trabalho em equipe. Então, fizemos várias coisas para que elas se ajudassem, uma a outra, a conseguir aquele objetivo da dinâmica. E a entrega de brindes foi feita também, né? Tivemos a preocupação de delas se identificarem, né? Uma a outra, qualquer problema, qualquer adversidade que tenham, e um ajudar a outra. Então, foi bem gratificante. Elas adoraram o nosso evento, né? E a grande colaboração que tivemos dos dois profissionais foi excelente para o nosso evento dar certo. Há um ano, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Graças a Deus, em estágio inicial, de modo que eu venho hoje reforçar com vocês a importância do diagnóstico precoce, tanto no tratamento como na cura dessa doença. Na ocasião, eu também estava grávida e fiz um tratamento paralelo à gravidez, né? Me submeti a todos os tratamentos convencionais. Sou muito grata hoje a Deus, que me permitiu um diagnóstico precoce para que eu pudesse estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre a importância da mulher se cuidar, da mulher se tocar, de se palpar, não ter vergonha, procurar um médico, procurar ajuda e se cuidar. Nós estamos alertando as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. É o Outubro Rosa. E o Outubro Rosa é sobre essa conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Eu convoco todas as mulheres para cuidarem da saúde das mamas. Eu queria saber se você já cuidou da saúde das suas mamas esse ano. Se você não fez isso, eu faço esse convite a você, mulher. Cuide da saúde das mamas. O Modacente sempre se preocupou com essas campanhas. Quase todos os meses a gente realiza as campanhas de conscientização, de prevenção. Inclusive, estamos preparando o Novembro Azul, que é o mês de conscientização do câncer de próstata. Então, vai ser direcionado só para os nossos colaboradores. E aí, todas essas campanhas estão no calendário de atividades do RH e ambulatório. E com isso, a gente consegue abordar um público muito grande dos colaboradores que aderem às nossas campanhas.